Olá, no domingo ocorreram as eleições para o Conselho Tutelar. Dez conselheiros foram escolhidos para assumir o cargo nos próximos anos aqui em Novo Hamburgo. A eleição para o Conselho Tutelar elegeu dez novos conselheiros em Novo Hamburgo. A votação começou às nove horas e foi até às cinco da tarde. A contagem dos votos acabou por volta das nove e meia da noite de domingo. A apuração das 50 urnas foi na FENAC, onde familiares e amigos dos candidatos acompanharam a contagem dos votos. A lista dos novos conselheiros pode ser conferida no site do Jornal NH. A posse ocorre no dia 10 de janeiro. Até o dia 12 de outubro ocorre a Feira da Loucura por Sapatos, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. Tem produtos com descontos bons e que vale a pena levar vários pares, inclusive. O tempo está bom para as compras em Novo Hamburgo. No primeiro fim de semana da Feira da Loucura por Sapatos, consumidores à procura de promoções e descontos lotaram os estandes e corredores dos pavilhões da FENAC. De sexta-feira até domingo já foram cerca de 30 mil visitantes, entre eles a Samanta, que também levou a mãe e o marido para a feira. É um preço mais acessível e a gente está encontrando, vale bem a pena. Vale bem a pena. A pravença com a sacola. Entre os expositores, a expectativa é de boas vendas, já que o evento é também a opção para quem quer economizar, pois traz novidades da estação por preços bem camaradas. A gente está até um pouco acima da expectativa, porque a onda da crise, a gente tinha a impressão que estava com um pouco de receio que ia ser mais fraco, mas até está surpreendendo. E o que o pessoal está mais procurando? Coisa de verão. Rasteirinha, sapato de verão e produto de qualidade, né? E preço. Muito preço bom. A Feira da Loucura por Sapatos ocorre até dia 12 de outubro, das 10 horas da manhã às 9 horas da noite, nos pavilhões da FENAC. O ingresso custa R$ 5,00, mas estudantes e idosos pagam meia entrada. Junto com a feira tem prazo de alimentação, maridódromo, brinquedos para as crianças e mostre de cervejas artesanais. O domingão de sol e temperatura agradável inspirou gaúchos e gaúchas a tomarem um bom mate ao som de música tradicionalista. A Roda de Chimarrão na tarde de domingo teve uma trilha sonora para a Ládio Especial para as famílias que estiveram na Praça do Imigrante, prestigiando a terceira edição da mateada Sesc em Novo Hamburgo. No palco, a caravana chamamecera fez o público cantar junto com músicas clássicas do tradicionalismo gaúcho, como o canto alegretense. O projeto musical une Os Fagundes, Elton Sadanha e Alejandro Brites, representantes do gênero chamamé da Argentina e do Rio Grande do Sul. Enquanto o grupo cantava, o público aproveitava para curtir um chimarrão e as crianças se divertiam nos brinquedos infláveis. Céu aberto e sol predominam nesta segunda-feira. Apesar disso, a temperatura não sobe muito e atinge os 23 graus. Já adianto, se tiver roupa para lavar, faça isso hoje, porque a tendência é que o tempo mude a partir de amanhã. Esta foi a primeira edição do Boletim NH News. Voltamos à tarde com mais notícias em vídeo. Até mais!